Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade, venha, venha, venha. A segunda voz que vem é de um baiano de vitória da conquista, Patinhas, Rúbio, Carvalho. Um baiano de vitória da conquista. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no povo. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantiga. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantiga. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Fiz do meu serrote uma viola, e nela canto cantigas no peito. Pessoal, sempre imagina a felicidade que estou tendo agora, depois de 15 anos de afastamento do pau, dada uma grande missão que foi cuidar do papai e da mamãe. Deixou esse legado e hoje a gente canta celebrando. Essa cebidinha que foi plantada lá atrás, aos 53, 53, 67, 69, quase 70 anos atrás. É um prazer estar com vocês e agradeço de coração essa presença tão iluminada de cada um que eu percebo que traz para mim. Então, obrigado. Citar nomes é sempre bom, mas a gente pode cometer o grande erro e não citar todos, né? Então, eu prefiro cantar e passar toda essa energia que o Criador nos dá para todos vocês, tá bom? A gratidão mesmo pela presença de todos. Essa primeira canção que eu plantei, ela traz o título de meu serrote. Foi o que veio no momento. E baseado, assim, na região que a gente nasceu, a agricultura, pecuária, o pessoal que trabalha na zona rural, que traz o alimento para nós e que tanto merece nosso respeito. Por isso que nós não damos, né? Por isso que nós não damos, né? Agora, vou daria para vocês uma outra canção. Eu vou fazer alguns anos, o propósito, mas nunca tinha de novo. Não, não. Capaz. Não é título da canção. 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 Vamos dividir os conhecimentos para podermos vir muito mais além em nome do bem Muito mais amém Em nome do bem Se você não tem capacidade Pra fazer o que eu faço Tente alguém Pra não me criticar E se conseguir Vou te cumprimentar Na minha cabeça Não há mais lugar Pois mente é fosta Não vou aturar Se você quiser Ser igual a mim Põe a sua cabeça Para funcionar Muito mais amém Em nome do bem 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 Pois é só que eu faço Para funcionar Para funcionar Para funcionar Para funcionar Para funcionar Para funcionar Muito mais além Então eu vou cantar agora uma outra canção Que vocês conhecem E eu gostaria que vocês cantassem comigo, tá bom? Olá, colegas! Vai vir a defesa E diz a ela que sem ela não pode ser Diz que numa prece Ela cresce Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade Ela é a equidade Sem ela não há paz Não há beleza Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Mas se ela faltar Se ela faltar Que coisa linda Que coisa linda Pois abenço Pois abenço Os beijinhos A cada lado do mar Porque os beijinhos E 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 os beijinhos Agora quem bate palma pra vocês É isso aí Aquela flor puxou A vida na água se acabou Aquela flor puxou Aquela flor puxou Aquela flor puxou A vida na água se acabou Tudo nasce como é Nada posso mudar Na vida tudo que é, nada vai encontrar Depois do temporal eu devo aparecer Manchetes e jornais, você irá me ver Além de tudo que me aconteceu Você irá dizer que sou mais eu Depois do temporal eu devo aparecer Manchetes e jornais, você irá me ver Além de tudo que aconteceu Você irá dizer que sou mais eu Aquela flor, a vida na água se acabou Aquela flor mudou, a vida na água se acabou Tudo nasce como é, nada posso mudar Na vida tudo que é, nada vai encontrar Depois do temporal eu devo aparecer Manchetes e jornais, você irá me ver Além de tudo que aconteceu Você irá dizer que sou mais eu Depois do temporal eu devo aparecer Manchetes e jornais, você irá me ver Além de tudo que me aconteceu Você irá dizer que sou mais eu Quem te ensinou a andar Quem te ensinou a andar Foi, foi Maria, foi o feijinho do mar Quem disse eu a nadar? Foi, foi Maria, foi o feijinho do mar Foi, foi Maria, foi o feijinho do mar Quem nós queríamos que outras palavras foram queimadas Temos pobres, chuva e mala, nós queremos re'empar Temos pobres, chuva e mala, nós queremos re'empar Quem te ensinou a dar, quem te ensinou a dar Foi praia, foi praia, foi praia, foi praia, foi praia, foi praia Tem nós que viemos de outras terras, outros mais Tem nós que viemos de outras terras, outros mais Temos todos a chuva e mal, nós querimos rignicas Tem nós que viemos de attacks Que eu te ensuno a dar, que eu te ensuno parada Que eu se convois, que eu te ensinar Que eu te ensino a dar, que eu te ensino a dar Olha, cada passado pela vida fora, cada passado numa história pra contar, pra contar, pra contar, pra contar, todo o tempo que tenho falarei agora, tanto sofrimento trago na memória algumas derrotas, mas grandes vitórias, não quero com isso provar esse amor, esse modo de vida em que eu estou, só me interesso agora, cantar o amor. Só cantar o amor, só cantar o amor. Olha, cada passo que eu dou pela vida fora, cada passo passado numa história pra contar, pra contar, pra contar. Todo o tempo que tenho falarei agora, tanto sofrimento trago na memória algumas derrotas, mas grandes vitórias, não quero com isso provar esse amor, esse modo de vida em que eu estou, só me interesso agora, cantar o amor. Música Música Oh, só cantar o amor Oh, só cantar o amor O amor Muito obrigado Queria encerrar pra contar uma canção que eu gosto também E elas têm duas A mais recente É o pode sim, né? E uma outra que é o vento que sopra Então eu vou cantar primeiro O pode sim, né? Pode sim Quer um pedacinho pra mim Do teu dia A felicidade pra mim Não terá fim Quero celebrar com você Minha alegria Um bom pra você Outro pra mim É Pode Pode sim A felicidade Pode ser 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 Essa é uma das novas Agora para encerrar Agradecendo todo esse amor Que foi semeado aqui entre nós Eu vou cantar o vento que sopra Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra gente passear Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra se navegar Deixa o vento sobrar Deixa o vento sobrar Vento que também traz felicidade Leva pra dor e a saudade Limpa o caminho que eu vou passar Vento que sopra no mar Vento, a boa brisa que sopra Muito trabalho também poupa Ajuda a roupa na ponta central Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra gente passear Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra se navegar Deixa o vento sobrar Deixa o vento sobrar Vento, lembra do tempo de criança Do papagaio da esperança Que tu soprares pra me ajudar Depois eu ir no céu e eu sorridente Olhando ao lado o molinete Que tu fazia frigida e horror Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra se navegar Vento que sopra no mar Movimento, barco, a vela, pra se navegar Deixa o vento sobrar Deixa o vento sobrar Deixa o vento sobrar Vento que sopra no mar 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 Obrigado.